Uma ideia que visa a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente. A energia gerada vem através do fluxo de água tratada e pode ser uma alternativa de economia. A ideia do nosso projeto é estar gerando essa energia limpa, sem agredir o meio ambiente, e estar economizando para toda a população. Esse projeto também é uma boa opção para o clima quente de Cuiabá. Ele é a união do ar-condicionado com o umidificador. A ideia surgiu quando teve a necessidade de, na área de trabalho, estar incrementando com o umidificador. Então, observou que a umidade ficava muito restrita ao redor do umidificador. E vimos a dinâmica do ar-condicionado, decidimos acoplar essa ideia do umidificador com o ar-condicionado. São 15 projetos idealizados por alunos e professores. Os melhores trabalhos serão premiados. Luiz Gustavo venceu o Inova Senai 2009. O sonho dele, de levar seu produto ao mercado, está sendo realizado. Ele é criador de uma barra de fibras. Os ingredientes principais são os produtos regionais, como a manga. A gente acredita que é uma conquista de Mato Grosso. E quando a gente estiver exportando e vendendo para todo o Brasil, vai ser um sonho realizado. De experimentações e estudos, a qualificação e formação de profissionais de todo o país. O Anderson tem 18 anos e está terminando o ensino médio. Ele sabe bem a importância da qualificação, porque é justamente ela que abre as portas para o mercado de trabalho. Até porque nós, eu e meus colegas, estamos terminando o ensino médio, nós temos que ter pelo menos um pouco de qualificação profissional para que possamos entrar na faculdade. Até porque a faculdade nos fornecerá apenas metade do conhecimento que a gente precisa. E os cursos seriam mais para especializações ou para aprimorar os nossos currículos. E a qualificação oferecida pelo SENAI Casa Aberta funciona também através de parcerias. A encenação do Corpo de Bombeiros e do Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar era para os cursos de Segurança do Trabalho e Primeiros Socorros. A pessoa que aprende a trabalhar junto com o Bombeiros e o SENAI, o curso, você sabe aprender mesmo. Nós vivemos hoje a era do conhecimento. Então, as pessoas que investem em conhecimento, elas têm um futuro garantido.